Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que galera, a gente tá chegando aos 19 mil inscritos, então dá aquela moral, são mais de 1.200 vídeos e vocês não vão se arrepender, beleza? Nossa, não sei porque que eu fiz isso, né? Enfim, hoje a gente tá aqui com o Rap da Deco e Urarara, Uraraka, Urahara, né? Enfim, do Boku no Hero, né? Me faz flutuar Lex Clash e Nat SC, então salve, salve pro Lex e pra Nat, né mano? Então, bora lá, já deixa muito like, se inscreve no canal, comenta uma coisa legal e lembrando que o link vai tá na descrição do vídeo original, né? É nóis, então, só mudando aqui, eu sempre esqueço de botar a tela de React, mas não tem problema, a gente bota agora, vocês estão vendo aqui, ó, então bora lá! Coé galera, fortalece nosso canal ouvindo nossos sons também no Spotify, link na descrição. Eu sempre fui um menino tão frágil, querendo todo esse mundo mudar Eles diziam que eu não tinha chance por não ter poder, mas resolve tentar Eu fiz esse compromisso, prometi que não iria falhar Era um dia tão bonito, num desencontro pude te encontrar Era algo que não tinha sentido, mas com você eu me sentia tão bem Tímido, eu sei disso, mas sei que você me olhava também E se o mundo vier te assombrar, pega sua mão e darei meu melhor Saiba que você nunca estará só E ninguém mais te tocar Porque eu vou me instalar E se um monte a bala Eu que vou te abraçar Sei que você pode sim Mas se virar Mas quando tu precisar Eu que vou te resgatar Eu vi o quanto você falou sério Quando disse que ia lutar E eu machucava o meu corpo Mas sempre insistia em se levantar Parece frágil, mas a determinação segue acesa no olhar Vibrarei com suas vitórias e nas suas derrotas eu te consolar Ah, que fofinho, mano Então eu serei o herói que vai te salvar Ela é tipo um anjo que caiu do céu Não vou te machucar Ela me faz flutuar Mesmo sem nem me tocar Sempre que vejo passar Fóximo te percoar Por isso que escolhi Pareba me focar Só pra poder te espaçar Aqui é com você que eu quero estar Ah, 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 ah Me faz flutuar Ah, ah, ah Sem nem me tocar Sempre me tiro o ar E me faz flutuar Ah, ah, ah Caraca, mano Menina, eu sou aquilo que tu precisa Algo que iria estar ao seu lado Te apoiando na derrota Em cada vitória obtida Ei, oh, ciência As cores do meu mundo eram ciência Você que me deu a esperança Nos seus olhos A mudança de um sonho que eu queria E nele eu me inspirava Me tornando Galera, deixa o like aí, mano Sensacional Eu vou instalar no momento pior Por mais que os nossos vilões Nos ataquem sem dar Então tome a palavra De que você não vai acessar Baby, sei que nosso mundo anda tão cruel Mas dessa vez serei eu que irei te salvar Ele é tipo um anjo que desce do céu Não vão te machucar em ar Ela me faz flutuar Mesmo sem nem me tocar Sempre que eu vejo passar Faço-me de percoar Por isso que escolhi Parefa me enfocar Só pra poder te espaçar Que eu não sei que eu quero Me faz flutuar Ah, 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 ah Sem nem me tocar Sempre tiro a E me faz flutuar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Me faz flutuar A nofrensa vem de dentro, é um ato de ajudar Deixa o like, compartilha, se inscreve se gostar Isso é legal mano, os membros aí ó Da hora, da hora mano Cara, eu tenho que dizer pra vocês que sensacional mano Não tenho que reclamar dessa música mano Enfim mano, olha, deixar o like pro cara aqui ó Se inscreve no canal dele, vai tá tudo na descrição gente, pelo amor de Deus E mano, simplesmente incrível mano, simplesmente incrível Eu gostei, eu amo o Boku no Hero, assim ó Eu amo o Boku no Hero mano, tô acompanhando na Crunchyroll né Que tá saindo original lá e tal né, todo sábado às seis e meia da manhã Propaganda de graça pra Crunchyroll, patrocina nóis Enfim, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu Lex Clash e Nat SC Sensacional, a voz da Nat com o Lex Clash combinou perfeitamente Essa vibe do faz flutuar sem me tocar Eu entendi mano, porque o poder dela ela tem que tocar pra Ou deixar mais pesado ou mais leve né Então, uma boa sacada Era isso gente, então deixa muito like Lembrando, se inscreve aí Estamos chegando aos 19 mil inscritos Então, valeu, falou e fui!